Oi galera! Então essa é a catapultória Bíblia da escola Galera, eu acabei de acordar aqui E eu vou escolher meu dente E tomar café Então eu acompanho aí Galera, o café já chegou aqui E eu só tô no café com leite Não tomo mais nada Só café com leite e eu passo mal Só comer alguma coisa de manhã Então eu já tomo meu café E eu já volto com vocês Gente, minha irmã acordou aqui Ela oi da dente Oi E ela não gosta muito que eu tava assim Mas eu vou dar um abraço de manhã dela Né? Ela tá tudo linda Ela tá tudo linda Ela tá aqui mesmo pra dar minha rotina Daí hoje, né? Porque minha irmã tá, graças a Deus Cuidando do tom dela e tá jogando, olha A gente tá jogando flat então E morrendo É muito engraçado Então gente Daqui a pouco vai ser minha vez Ela vai gravar pra mim Gente Gente, eu tô jogando minha vez E eu tô jogando e subindo no trono Eu cheguei no trono Eu achei no melhor que eu da coxinha Não, 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 não Olha, essa soçura Olha, essa soçura Cuidado do trono 30 metros Ai Mãe Galera Vem pra outra praia Eu vou pra praia de sair Eu não vou precisar Puxar pra cima do cargueiro Eu vou atravessar Mas não vou Andar nele Aí eu vou mostrar pra praia de sair Pra praia brava Agora eu vou pra praia de sair Acompanha aí Gente, eles não me deram de ideia Então nós vamos pra praia brava mesmo Então eu vou mostrar pra vocês E vocês sabendo quando a praia é brava, né? Então vem Só um pouquinho Ai, eu gostava de deixar o like, assistir o meu canal Se inscreva no 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 canal Gente, eu tô indo já Só tô mostrando de novo Porque é a minha rotina Então, né? Tem que mostrar Tô, né? Tô, né? Quando eu vou lá na praia Eu vou por você Cheguei na praia Eu cheguei na praia Só que eu não vou mostrar, né? É óbvio Falei da praia É óbvio E agora eu vou me divertir Vou voltar até depois Galera, eu acabei de voltar pra praia Eu acabei de voltar pra praia Pra almoçar Então eu liro meu cabelo E daqui a pouco eu vou voltar pra praia Então eu volto com vocês Então eu volto com vocês Galera, eu vou voltar pra praia E quando eu voltar eu volto com vocês Não vou gravar na praia não Então eu vou gravar pra casa de novo Então eu volto com vocês Apesar de eu estar contente com o seu compromisso de seguir em frente, sem olhar para trás, eu quero que converse com a doutora boa, se ela disser. Apesar de eu estar contente com a doutora boa, se ela disser. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe o vídeo com seus amigos e me siga nas minhas redes sociais, no que está no vídeo que eu postei, sobre as minhas redes sociais que eu tenho, no Roblox, no Instagram, no Gmail, então tchau, fui!